Saudações em Cristo Jesus, estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical onde estudaremos hoje a lição de número 7 do 4º trimestre de 2016, cujo tema é José, fé em meio às injustiças. Se estes vídeos têm edificado a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like abaixo deste vídeo. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Muito bem, amados irmãos, a lição de hoje tem como base bíblica o livro de Gênesis, capítulo 37, dos versículos 1 a 11. Porém, antes de falarmos qualquer coisa, podemos lembrar aqui quais foram, quantos foram os filhos de Jacó. De acordo com a palavra do Senhor, Jacó teve doze filhos, dos quais os doze filhos de Jacó foram os ancestrais das doze tribos de Israel. Toda a nação de Israel veio destes homens, sendo eles Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Sendo que, desses doze, sete filhos foram, da esposa de Jacó, Leia. Foram os filhos de Leia. Dois deles, Dan e Naftali, foram os filhos de Jacó com Bila. Gade e Asser foram os filhos de Jacó com Zilpa e com Raquel. A mulher do qual Jacó amava, amou desde o primeiro tempo em que ele viu ela, se chamavam seus filhos José e Benjamim. Portanto, José, podemos assim dizer, era o filho amado do patriarca Jacó. Porém, Deus tinha, na vida deste moço, um lindo plano. E esse plano, esse projeto, lhe foi revelado pelo próprio Senhor por intermédio de alguns sonhos. É importante ressaltar que não eram os sonhos de José, mas sim os planos de Deus para ele e sua família. Mas José partilhou aquilo que era para ele com os seus irmãos e também com o seu pai, num momento errado. Os irmãos de José eram invejosos e não aceitaram os seus sonhos. Com certeza, eles perceberam que Deus iria colocar José em uma posição de destaque na família. José tinha promessas de Deus em sua vida. Mas isso não os livrou das crises. As crises não endureceram de forma alguma o coração de José, muito menos o afastaram de Deus. Elas contribuíram, na verdade, para moldar, glória a Jesus, moldar o caráter do jovem e prepará-lo para o palácio de Faraó. Eu quero lhe dizer que, se você está enfrentando algumas crises em tua vida, assim como José enfrentou, não desanime o teu coração. Não permita que a amargura e o sofrimento venha lhe afastar de Deus. Quem sabe o Senhor não esteja forjando, trabalhando, moldando o seu caráter e o preparando para algo muito especial. Vamos ver esta lição preciosa. Algo muito importante para enfatizar é que os capítulos 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis é considerado por muitos como uma das melhores narrativas literárias do Antigo Testamento. Pois, afinal, poucos personagens do Antigo Testamento são apresentados com tanta clareza quanto é apresentado a vida de José. E somente algumas histórias do Antigo Testamento são descritas com tantas minúcias e de maneira tão interessante quanto esta. Talvez apenas as narrativas acerca de Moisés e Davi contenham mais informações do que o relato sobre José. A história do filho de Jacó começa em um ambiente de prosperidade na família. Depois, narra um extenso período de adversidades e desintegração desta família, até que, em um dado momento, há a restauração e a reunião do núcleo familiar, o que resulta em um cenário bastante próspero, como o que havia no início desta passagem. O versículo primeiro do capítulo 37 de Gênesis diz assim E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Nós vemos que, após Jacó deixar Labão, a princípio ele se estabeleceu em Siquém, conforme Gênesis 33, nos versículos 18 ao 20. Depois disso, atendendo a ordem do Senhor, ele seguiu rumo a Betel, Gênesis 35, versículos 1 a 15, aonde ali a aliança divina com Jacó foi renovada. Jacó, então, percorreu novamente o caminho rumo ao sul para Efrata. Mais tarde, foi chamada de Belém, lugar onde Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim. Por fim, Jacó foi para Hebron, conhecido como Kiriati Arba, onde ali sepultou o seu pai. No capítulo 37, há continuidade da história de Jacó em Hebron. A palavra em Hebron, que é traduzida como peregrinações, a palavra Hur, também pode significar estrangeiro ou forasteiro. O Senhor havia prometido que aquela terra pertenceria à família de Abraão. Mas até a terceira geração, a promessa ainda não havia se cumprido. Jacó e sua família ainda habitaram como estrangeiros naquele local. Então, veja o que diz o texto no versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Estas são as gerações de Jacó. Esta é a décima vez que a palavra hebraica para descendência ou genealogia é usada em Gênesis. José foi o primeiro filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Aqui, José é apresentado com apenas 17 anos de idade. Veja que esta é uma das poucas vezes em que a Bíblia registra a idade de uma pessoa em um dado acontecimento. Pois, geralmente, as escrituras apontam o tempo de vida de uma pessoa e não uma idade específica ao decorrer da história de uma pessoa. José estava com os filhos de Bila e Desilpa. Ou seja, ele estava juntamente com Dan e Naftali e também com Gade e Asser, neste episódio do capítulo 37. José levava a Jacó, seu pai, a má fama deles. Provavelmente, José não estava lentindo a respeito dos seus irmãos, pois sempre demonstrou bastante integridade. Talvez ele apenas relatasse as negligências por parte dos seus irmãos, dos filhos de Bila e Desilpa. Mas, qualquer que tenha sido a sua intenção, seus irmãos naturalmente se ofenderam. O nome Israel, conforme está no versículo 3, é Israel amava a Jacó. E nós sabemos, de acordo com Gênesis 32, versículos 22 a 32, o nome de Jacó foi mudado para Israel, visto que ele tivera um encontro com Deus. Deus, ele lutou com o Senhor e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Ele é usado de forma intercalada com o nome Jacó. Amava a José, a Bíblia diz que amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Além de ser um filho da velhice de Jacó, o favoritismo de Jacó por seu filho José, também pode ser explicado por causa do grande amor que ele nutriu pela mãe do menino. Ou seja, Raquel era a mulher, a esposa preferida de Jacó. E por esta causa, por esta razão, a Bíblia diz que Jacó lhe fez uma túnica de várias cores. A expressão hebraica do texto original pode se referir apenas a um artigo de vestuário com mangas longas. Porém, o importante é que o manto ou aquela túnica era diferente na cor ou até mesmo no formato e provavelmente muito valioso. Aquilo demonstrava o carinho e o amor que Jacó tinha por José, seu filho amado. O versículo 4 do capítulo 37 vai dizer assim, Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O versículo 11, a parte A, vai dizer, Isto nos chama a atenção, meus irmãos, pois, em geral, as pessoas pensam que os pecados cometidos por elas machucam só a si próprias. Por exemplo, como a inveja de alguém pode afetar outra pessoa? De que forma? Este não seria apenas um problema entre aquele que cometeu o pecado e o Senhor? Contudo, os pecados referentes ao caráter podem afligir todas as pessoas com quem temos contato, especialmente aquelas que mais amamos, ou seja, nossa família. Foi isso que aconteceu com as três gerações da família de Isaac, por exemplo. Sua esposa, Rebeca, estava determinada a ganhar a bênção do patriarca para o seu filho favorito, Jacó. Mesmo que isso significasse ter de enganar o seu próprio marido. Assim, ela fez com que Jacó também enganasse o pai. Anos mais tarde, nós vamos ver que Raquel, a segunda esposa de Jacó, ficou frustrada quando a sua irmã e rival, Leia, deu-lhe quatro filhos ao seu marido, mesmo sabendo que ele a amava mais do que a Leia, o fruto da má fé de Rebeca para com Jacó e da amarga inveja de Raquel foi colhido na terceira geração da família, quando os irmãos de José começaram a invejá-lo. Eles o venderam para ser escravo e, depois disso, enganaram o pai ao dizer que o irmão havia morrido sendo atacado por um animal. Como eles aprenderam a cultivar tal sentimento de inveja e a tratar o próprio pai como um tolo? Iludindo-o, obviamente, os irmãos estavam seguindo os passos dos seus antepassados, mesmo que de forma inconsciente. O pecado pode passar de geração em geração, não apenas pelo que foi dito, mas também pelo que foi vivido. As atitudes, muitas vezes, não precisam ser ensinadas, elas são simplesmente imitadas. Contudo, amados irmãos, nós vamos encontrar que José, entusiasmado com os sonhos que ele tivera, e naquele seu entusiasmo juvenil, José passa a contar à sua família o sonho que ele tivera. José, embora o sonho tenha sido profético, fez com que os seus irmãos o odiasse ainda mais. José pode até ser acusado de contar o sonho de uma forma propositada. Contudo, é mais provável que ele não tivesse a mínima noção de como as suas palavras seriam recebidas e quais as consequências que isso somaria para a vida dele. A sua opulência fez com que ele mostrasse inadequadamente a superioridade sobre os seus irmãos. O sonho de José mostrou a proeminência de que ele teria em sua família. Na sociedade em que viviam, José e seus irmãos, o primogênito, era o filho mais importante. O sonho de José não só insultou seus irmãos mais velhos, como também violou um costume. E olha que interessante, o verbo shalom, com CH, significa sonhar. As pessoas do mundo antigo entendiam um sonho ou uma visão, como enxergar durante o sono. E que o que se percebia também como um estado especial de consciência. Geralmente os sonhos eram identificados como revelações divinas. E muitas vezes esses sonhos ou visões estavam codificados em uma linguagem simbólica e precisavam de interpretação. Aqueles que podiam compreendê-los tinham grande poder no mundo antigo, conforme vemos isto em Gênesis, através da vida de José. José teve esse tipo de sonho e também tinha o dom de entender os próprios sonhos, como também os sonhos de outras pessoas. Mas ele só era capaz de entender os símbolos e tais revelações, porque Deus o capacitara para esta tarefa. Segundo a narrativa, nós vamos perceber que José começou a perder pontos com seus irmãos a partir do momento em que ele levava notícias de seus irmãos para o seu pai. Quando ele ganhou a túnica de seu pai Jacó, isso trouxe mais indignação no coração dos seus irmãos. E nós vamos perceber que essa indignação aumentou a partir do momento em que ele contou o primeiro sonho. capítulo 37, versículo 5 diz, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Como isto já não bastasse, José poderia ter usado um pouco mais de tato e prudência quando viu a resposta da sua família a respeito de seus sonhos. Contudo, ele narrou o seu segundo sonho. O versículo de número 9 diz, e sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, qual era o sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Ora, contudo, quando ele narra esse sonho aos seus irmãos e ao seu pai, pareceu ainda mais perturbador, pois de acordo com o que José narra, até mesmo o sol e a lua, ou seja, a tipologia de seus pais, seu pai e sua mãe, iam curvar-se diante dele. As onze estrelas seriam então os seus irmãos, que se encurvariam diante de José. É por essa razão que o texto vai dizer que os seus irmãos o invejavam. Enquanto Jacó, seu pai, guardava isto no seu coração, os seus irmãos o invejavam. Nós podemos perceber que até mesmo o pai de José se sentiu insultado por causa da atitude de José, ele podia ter contado a respeito de seu sonho com mais cuidado. E qual foi o resultado disso? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, diz a Bíblia, guardava este negócio no seu coração. Jacó, apesar de, a princípio, ter interpretado as palavras de seu filho com uma afronta, Jacó considerou que os sonhos de José eram um claro anúncio de Deus. Os irmãos de José foram para Siquém, ao norte de Hebron, provavelmente a fim de encontrar novos pastos para os seus rebancos. Siquém ainda figura de forma importante na narrativa de Gênesis. Abrão ergueu seu primeiro altar para Deus nesse lugar. Falamos isto em lições anteriores. Mas Jacó disse a José, vem e enviar-te ele a eles. A história do jovem José sendo mandado por seu pai para se unir aos seus irmãos é, de certa forma, similar com a narrativa também de Davi, que foi enviado por seu pai para ir até o local onde os seus irmãos estavam acampados. Diz-se Jacó, vai agora e vê se vão bem os seus irmãos. A palavra hebraica usada nesse texto, traduzida do original, é shalom. Shalom, que frequentemente é traduzida como paz, mas que significa bem. José em todos os aspectos. Jacó queria que José fosse ver como seus irmãos se encontravam, ou seja, está falando do estado de perfeição e completude. Como que estão os seus irmãos? Traga a notícia para mim. Traga-se-me a resposta, disse Jacó. José havia transmitido ao pai já notícias ruins a respeito dos irmãos em outra ocasião. Mas, desta vez, ele é convocado a vigiá-los, mas não seria bem recebido pelos mesmos. Nós vemos, então, a partir daí, a narrativa que, quando José se encontra com os seus irmãos, os seus irmãos já haviam projetado um mal para José. Primeiro, o lança em um poço, sem água. Dali do poço, ele é vendido, é vendido para uma caravana de ismailitas, parentes, na verdade, de José, bem distantes, mas ele é vendido como escravo. E, de lá, ele é vendido, Potifar o compra, sendo ele escravo, e o coloca dentro de sua casa. Da casa de Potifar, ele é assediado pela esposa de Potifar, nisto é preso por causa da acusação, e lá na prisão Deus o exalta. E, da prisão, ele é levado até Faraó. A narrativa da vida de José é uma narrativa que mostra intensas crises que este moço passou, dos seus 17 anos até os seus 30 anos. As crises que ele vivenciou poderiam levar a qualquer um de nós a desistir de nossos projetos, de nossos sonhos, de nossas vidas. Talvez, até mesmo, apartar alguém, distanciar alguém de Deus. Como que pode alguém que é sinalizado por Deus, Deus ter um projeto com ele e viver tamanhas crises que José viveu em toda a sua vida antes de chegar até diante de Faraó? Pois, quando ele chegou diante de Faraó, ali começou a exaltação de José. Contudo, irmãos, nós aprendemos preciosas lições com isto. E nós devemos ver que José, ele teve fé em meio às injustiças. Foi injusto ele ser lançado no poço? Foi. Foi injusto ele ser vendido pelos seus irmãos como escravo? Foi. Foi injusto ele ser comprado como escravo e ser escravo na casa de Potifar? Foi. Foi injusto ele ser acusado pela esposa de Potifar como se ele tivesse molestado ela? Foi. Foi injusto José ser preso por causa disso? Foi. E lembre-se, todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano de Deus são para nos ensinar. Que Deus te abençoe e até a próxima.